Galera, o James Gunn simplesmente botou um pouco no trombone, detonou o universo cinematográfico Marvel do Kevin Feige e toda a indústria do cinema moderno. Cara, o James Gunn falou na lata que o cinema está ruim porque os estúdios não se preocupam mais com o roteiro e estão produzindo filmes com histórias bosta, sabe? Uma atrás da outra. Vem comigo que esse vídeo está quente, especialmente para os Marvettes. Vamos lá, galera! N.S. Trunks, Peter aqui. Bom, antes de eu trazer aqui para vocês o que o James Gunn falou, eu já quero adiantar para vocês que eu concordo em número e grau com 100% de tudo o que ele disse. O debate acabou rápido aqui. Não tem debate. Concordo. Mas falando sério agora, por mais que o Znaidat esteja tacando hate diretamente no James Gunn, os verdadeiros fãs da DC têm que entender que o James Gunn é um cara que realmente lê os quadrinhos. Ele ama quadrinhos, ele exalta os escritores e os desenhistas da DC. O cara realmente, tipo, ele dá valor ao texto, ao roteiro. Quando ele faz um filme, ele está realmente preocupado em contar uma história. Ele quer te fazer amar aqueles personagens, sabe? Ele é o grande oposto daquele negócio sem alma que a indústria do cinema se tornou. Por que se tornou? O cinema deixou de ser um espaço para a produção artística e virou, tipo, um grande business. É só dinheiro. Pode ver que todos os filmes do James Gunn são filmes com coração. Até hoje ele não fez um filme ruim de Super Eloges. Todos os filmes dele são de alto nível, todos. Você pode até falar que um foi mais ou menos, mas nunca ruim, nunca. Só com o Guardiões da Galáxia foram três filmaços. O Esquadrão Suicida foi um baita filmaço também. Até o especial de Natal dos Guardiões foi ótimo. Foi tudo maneiro. Eu entendo sim que algumas pessoas fiquem em dúvida se ele vai conseguir se dar bem fazendo filmes com um tom mais sério. Filmes com tons mais diferentes de Guardiões da Galáxia. Esquadrão Suicida, Scooby-Doo, a própria série do Pacificador. Porque assim, essas obras dele tem ali um pé na galhofa, na comédia, aquela comédia meio suja, de xingamentos, aquela comédia de cocô, xixi, pinta. Ele é mestre nisso, ele faz isso. Então a gente fica na dúvida se ele realmente consegue fazer um texto que faça jus ao Superman. Não estou mais respeitoso e tal, porque pô, fazer um Superman galhofa fica estranho. E eu até confio muito que ele vai. Mas de toda forma a gente vai ter que esperar para ver no cinema. Só que o que eu ando percebendo é que tem uma galera aí que não está sabendo reconhecer o quão criterioso o James Gunn é e o quanto a Warner deu sorte de conseguir esse cara para liderar a DC. É surreal. Sabe, em questão de mentalidade, o planejamento da DC está claramente na frente do planejamento atual da Marvel. Duvida? Olha o que o James Gunn falou quando perguntaram o seguinte para ele. Vocês entenderam o que ele falou? O que ele falou foi que o UCM trabalha com esteira de produção. É um cinema industrializado. O Kevin Feige faz os anúncios de uma cacetada de filmes, esses filmes têm data para serem lançados e eles dão um jeito de entregar os filmes nessas datas. O filme vai sair, o filme vai ser feito, independente da qualidade do roteiro. Não tem nem roteiro, né? Ele só anunciou e o roteiro passa depois. Dependente da qualidade do CGI. Porque o foco do UCM virou quantidade. Já faz um bom tempo que eles pararam de se preocupar em contar verdadeiramente alguma coisa boa, sabe? Uma boa história. Eles só querem fazer o volume para lucrar o máximo possível no cinema em um ano, né? Volume em um ano mesmo. E sei lá, fazer o volume de produtos no catálogo do Disney+. Mas galera, o público não é besta. Todo mundo notou a queda grotesca de qualidade. E a Marvel agora está tendo que se virar nos trinta, está tendo que se desdobrar. Sabe? Pensar em alguma mudança de rota depois da catástrofe das fases quatro e cinco. Isso não é um problema só do UCM. Isso foi um problema geral, né? A indústria do cinema no geral caminhou para essa direção. Não à toa o cinema está fraco hoje em dia, né? Tem muito filme flopando aí. Muitos filmes em cartaz ruins. Os grandes lançamentos, a maioria, são produtos genéricos. Cópias das cópias de alguma fórmula que deu certo anos atrás. É uma era que a gente está passando muito ruim para o cinema. Sem criatividade, sem originalidade, sem conteúdo. É o que eu falei, é um cinema sem alma. Industrializado. Passou a ser esteira. E James Gunn comentou sobre isso também em uma entrevista para o Collider. Olha o que ele falou, abre aspas. Acho que não é só sobre a DC. Acho que é todo mundo. Acho que precisamos voltar para a época em que cheguei a Hollywood, certo? Scooby-Doo foi aprovado porque as pessoas gostaram do roteiro. Você pode gostar do filme, pode não gostar do filme. Mas ele foi aprovado porque alguém gostou do roteiro. Hoje as pessoas estão aprovando projetos porque uma franquia tem que sair a uma determinada data. O que significa que os roteiros são piores e os filmes estão sofrendo por isso. A TV está prosperando porque existem muitas séries boas por aí. E os filmes estão realmente sofrendo. E não é porque as pessoas não querem ir às bilheterias. Não é porque as pessoas não se importam mais com esse formato. É porque os filmes não são tão bons. E tudo se resume à escrita. Ter um diretor por aí dando tudo de si, dando o melhor de si em algo que não tem um terceiro ato. É apenas auto sabotagem. E temos que parar de fazer isso como indústria. Cara, aqui ele resumiu perfeitamente o estado que está ao cinema agora. É roteiro ruim atrás de roteiro ruim. Por isso que ele comparou série com cinema. Porque senão você já tem data marcada, está preparando, faz um roteiro rápido para ganhar dinheiro. Série não. A série já está toda pronta. A série já tem uma temporada já pronta, já preparada para sair o roteiro aprovado. Por isso que funciona mais. Por isso que série prolonga. Galera, os roteiristas hoje estão desvalorizados. As empresas pegam qualquer peão ideológico para escrever qualquer bosta. Dão destaque para o diretor e para os atores. E aí no fim o filme desse estúdio não passa de mais um produto mercadológico. Sem sentido, sem profundidade, sem alma, sem texto. O mais importante que deveria ser o roteiro, o roteirista, é geralmente o aspecto mais trivial da produção. Mais fútil. Os caras botam alguém para escrever, qualquer um para escrever. Os filmes trocam de roteirista três, quatro vezes durante a pré-produção. Do mesmo jeito que um homem fiel troca de barbeiro durante um ano. Entenderam a analogia, né? O cara não está preocupado em cortar com alguém de confiança que faça o melhor corte possível. Ele só quer cortar o cabelo de uma vez, ele vai em qualquer barbearia. Aceita qualquer corte. Não tem nem coragem de falar para o barbeiro que o corte ficou uma bosta. Não que é isso, aqui ficou muito bom, adorei, show de bola. Mas por dentro você já está pensando qual o lugar mais perto de você, onde vem de um boné, né? Para você esconder o quão feio fica o seu cabelo. É isso, cara. É por isso que o Kevin Feige está sempre de boné. Moleque, acho que é isso. Cara, sério, eu acho que o James Gunn está no caminho mais certo possível. Ele está preocupado com a qualidade das histórias. E é sobre isso que é ficção. É disso que se trata super-heróis. São histórias. Galera, esse vídeo foi só uma conversa, um zabafo. O que vocês acham dessa opinião? Comenta aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente sempre está falando de cultura pop no geral. Anime, séries, filmes, música, ciência. Tudo que a gente gosta, o nerd gosta. Obrigado de coração por isso. Espero você no próximo vídeo com o sininho. Valeu, galera. Fui! Tchau!